Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Os Ministérios das Comunicações e da Educação consolidaram o processo de implementação do Programa Internet Brasil por meio da portaria interministerial 5193 de 2022, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O objetivo é promover o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, integrantes de famílias inscritas no Cade Único. Para isso serão disponibilizados chips e pacotes de dados. O Internet Brasil, criado inicialmente pela Medida Provisória 1077 de 2021, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal este mês e aguarda sanção presidencial para virar lei. O Governo Federal irá implantar o programa de forma gradual, na medida da disponibilidade orçamentária e financeira, de requisitos técnicos à oferta do serviço e dos critérios de priorização. De acordo com a portaria de hoje, o benefício poderá ser concedido na primeira fase a alunos integrantes de famílias inscritas no Cade Único que cursem o ensino fundamental a partir do terceiro ano, ou o médio em escolas públicas, municipais ou estaduais já atendidas pelo Projeto Nordeste Conectado. O Projeto Piloto prevê a distribuição e manutenção de cerca de 700 mil chips. Por meio do Internet Brasil, o acesso à internet poderá ser concedido a todos os alunos que requererem o benefício, ainda que pertencentes a uma mesma família. Existem, no entanto, situações em que o recebimento do benefício será vedado, para quem não dispõe de aparelho eletrônico que permita utilizar o benefício, e para quem já tem a chip e pacote de dados fornecidos por outras políticas públicas federais, estaduais ou municipais. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações